Já ouviram falar em o que o bem e o destino unem? Mal nenhum poderá separar, porém poderá se apagar? Então, é assim que começa a nossa história, numa família real, onde o rei e a rainha deram à luz a sua primeira filha, Charlotte. Charlotte seria a primeira na fila da coroa. E ao nascer, eles apresentearam com um colar de nascença da realeza, banhado a ouro e cravejado com 54 diamantes. Todos estavam muito felizes com a chegada da princesa, mas algo terrível aconteceu. A princesa Charlotte foi sequestrada por inimigos do rei e nunca mais foi vista. Todos procuraram por muito tempo para encontrá-la, mas ela continuava desaparecida, e ninguém sequer havia pistas do que havia acontecido com a princesa. Até que nascia Amélia, a segunda filha do rei e da rainha, que também recebeu o mesmo colar de nascença. Amélia era uma menina má e egoísta, que só pensava em poder e na coroa. E como a princesa Charlotte nunca havia sido encontrada, desde o momento em que Amélia nasceu, todos sabiam que ela seria a herdeira da coroa. Mas a verdade é que a família real nunca, nunca parou de procurar por Charlotte, a princesa desaparecida. Amélia era uma menina má e egoísta. Chega a ser revoltante. Por que meus pais continuam procurando a minha irmã desaparecida depois de todos esses anos? Eu sou a herdeira da coroa, já que sem a Charlotte como minha irmã mais velha, eu sou a primeira na fila do trono. Quer dizer, já fazem 17 anos, se nunca encontraram ela, não vão mais. Ela nem deve estar viva. Só pode existir uma sucessora da coroa. E essa pessoa sou eu, Amélia. Vida longa a mim. Amélia. 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 Como eu queria ter uma vida decente Uma casa, uma mãe, um pai, comida Ou pelo menos saber quem eu sou Por que meus pais me abandonaram? Quem eram eles? Saber se tudo podia ter sido diferente Provavelmente eles me abandonaram Porque eram pobres e não tinham como me criar Eu só queria saber a resposta do meu passado Mas o destino quis mesmo é que eu fosse uma garota de rua Mendigando todo dia pra sobreviver E eu não sou mais que isso mesmo Eu sou uma mendiga, só isso A vida não é um conto de fadas E você é muito menos uma princesa, Jason Nem dos seus maiores sonhos A vida não é um conto de fadas 17 anos do desaparecimento da princesa Charlotte Colar de nascimento, banhada a ouro e cravejado com 54 diamantes Qualquer pista ou informação, por gentileza, apresentasse ao castelo imediatamente Tantos anos já se passaram e eles continuam procurando a tal da princesa Charlotte Se ela estivesse mesmo viva, eles já teriam encontrado Mas e se ela estiver viva mesmo? Quer dizer, pode ser qualquer um no reino, tem tanta gente aqui Pode ser qualquer garota Quer dizer, qualquer garota que tenha o colar de nascença, né? Essa foi a burla da princesa É muito bom Ative o fundo Ei, tá tudo bem? Ah sim, eu só tô com um pouco de fome Ah tá É, você pode me ajudar com o dinheiro? É que eu tô juntando umas moedinhas Pra ver se pelo menos hoje eu consigo comprar uma marmita Ai, desculpa, mas eu só tenho trocado pra pegar ônibus Que a dona Dalva me deu hoje mais cedo Ah, tudo bem, eu entendo Ai, tá bom, vai, pode ficar Sério? Mas e seu ônibus? Não tem problema, eu vou a pé Eu não sou rica, mas tenho certeza que você precisa bem mais do que eu Nossa, muito obrigada Você não sabe como que isso faz diferença Qual o seu nome? Geise Prazer, Geise, eu sou a Dani Você fica o dia inteiro aqui na rua? Cadê os seus pais? A rua é minha casa O papelão é minha cama E meus pais? Bom, eu não tenho pais Eu sou só uma mendiga suja mesmo Ei, não fala isso Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você é muito mais do que isso Espera aí, levanta Gostou do meu colar? Ele é lindo, né? Olha, eu passo fome, mas não me ando por nada, tá? Não, não é isso Isso aqui Esse colar O que foi? Geise, me conta mais sobre a sua história Você disse que não tinha pais? É Quer dizer, eu nunca conheci eles Acho que eu fui abandonada ou algo assim E eu cresci nas ruas Eu não conheço eles Meu Deus E quantos anos você tem? Dezessete Não pode ser Mas só pode ser isso Eu não acredito O que? O que foi, Dani? Geise Você é a Princesa Charlotte Quê? É A Princesa Charlotte Quando ela nasceu, ela foi sequestrada E nunca mais acharam ela Procuram ela até hoje E é você, Geise E é você Eu? Princesa perdida? Você tem certeza? Você pode apostar que eu nunca tive tanta certeza assim na minha vida Você é uma princesa Princesa? Então eu tenho um passado Uma história Uma casa Quer dizer, um castelo Um pai, uma mãe Eu tenho uma família Sim! E você tem uma irmã também A Princesa Amélia Não acredito Uma princesa com vestido Coroa Sim! E você é a irmã mais velha O que significa que você é a primeira Na fila da coroa Você é a Charlotte Mas por quê? Como que você sabe? Tá óbvio, Geise Todas as pistas se encaixam Agora tudo faz sentido Tanto tempo me perguntando Da onde eu vim Por que que eu não tenho paz? Tudo se encaixou Você tá certa mesmo disso, né, Dani? Geise, é óbvio que eu tô Não tem erro Você é uma princesa Se você tá dizendo, então Eu sou a Princesa Charlotte Eu achei que eu não passava De uma garota suja Mendinga Que morava na rua Mas parece que você tem razão Eu sou a Princesa Charlotte Sim! Você é da realeza, Geise Você é da família real E agora? Precisamos ir no castelo Agora mesmo Eles estão procurando por você Sempre estiveram Eu preciso levar você lá Você precisa voltar Pra onde você nasceu Pra sua história E continuar ela Vamos! Mas, espera Você vai comigo no castelo? Você vai me ajudar? Você acabou de me conhecer É! Mas isso vai mudar Sua vida pra sempre Eu quero te ajudar Eu gostei de você, Geise E agora você é da realeza, né? E eu sou só Uma simples súdita Vamos! Eu gostei de você, Geise Eu gostei de você, Geise Nossa Essa é a sua casa, Geise Quer dizer, Charlotte Mas está de Charlotte Não acredito Nem nos meus maiores sonhos Eu poderia imaginar algo assim Anda, vamos! Vamos entrar A gente precisa falar Pra família real Que a princesa Charlotte Foi encontrada Vocês duas Não sabem que os empregados Tem que entrar pelos portões de trás? Não pode pelos da frente Essa é a princesa Amélia Anda! Vocês são duas plebeias Curvem-se a mim agora! Bom, eu posso até me curvar Mas... A Geise não Mas eu tenho certeza Que essa plebeia imunda Deve se curvar sim Não Você é quem devia se curvar a ela Porque... A Geise É a princesa perdida A princesa Charlotte Que? Ah tá Isso é algum tipo de piada? Guardas! Não, não! Olha! Vocês da família real Estão procurando a princesa E eu achei! Eu achei! É ela! A sua irmã mais velha E herdeira da coroa Impossível Você, princesa Olha pra você Não tem nada Que uma princesa de verdade tem Pra mim Você não passa De uma mendiga suja Foi pra isso Que vocês vieram aqui? Pra aplicar o golpe Da princesa perdida? Serão punidas por isso Não Ela é a princesa Charlotte Olha o colar dela É legítimo Da família real E é igual ao seu Colar? Como? Olha só! Olha só! Não Não pode ser A minha irmã Tá há anos Desaparecida Como que? Ela foi achada? A Jayce tem 17 anos Ela não tem pai Nem mãe E não sabe Nada do passado dela Quer mais provas Do que todas essas? Ela foi encontrada A sua irmã Amélia Foi achada Irmã Irmã Não Não Vai embora Já tá tudo certo Sem você A coroa é minha Eu sempre fui a única filha viva Da família real Então a coroa é minha Você não pode voltar Charlotte Não pode! Ela voltou E essa coroa É dela Vem Charlotte Vamos entrar no castelo Vamos falar com a família real E avisar todo mundo É sua família Não Volta aqui Não Não pode ser Irmã mais velha Sempre me falaram Que ela tinha sido Sequestrada E largada Em algum canto Ela não pode voltar A princesa Charlotte Não pode pegar A minha coroa Minha coroa Eu sempre fui a primeira Na fila do trono Eu e não ela Minha coroa 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 Amém. 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 Fala sério, Jay-Z. Você está a princesa mais linda que eu já vi. Olha esse vestido, a coroa, essas joias. Uma verdadeira garota da realeza. Ai, obrigada, Dani. Parece que eu estou vivendo um sonho. Eu sempre quis ser um pai, uma mãe, uma casa. E parece que veio tudo em dobro. Eu sou a filha do rei da rainha. A herdeira do trono. E agora eu moro nesse castelo enorme. E como foi com a família real? Eles estão muito felizes que me reencontraram. E eu mais ainda, que agora eu tenho respostas do meu passado. Com muito tempo eu me diminuí, achando que eu era só uma garota pobre e suja. Mas sabia que, na verdade, eu sempre fui uma princesa. Isso me deixa até emocionada. É isso, Jay-Z. E você merece. Você está vivendo um sonho. Quer dizer, olha só para esse castelo. É tudo tão incrível e aconchegante. Eu me sinto até como se eu já estivesse vindo aqui antes. Você não se sente assim também? Você nasceu aqui, né? Então, deve se sentir assim. Bom, eu estava pensando nisso. E é meio estranho. Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro desse castelo. Da minha família. De nada. Sério? É... Nem parece que eu já estive aqui antes. Eu não consigo me lembrar por nada. É porque você era bebê ainda, né, Charlotte? Deve ter apagado a sua memória. Mas você vai lembrar. É. O rei e a rainha, quer dizer, meus pais, eles falaram que vai ter uma coroação oficial hoje. Para comemorar a minha volta. Ai, que tudo. Vai ser demais. Você. Eu preciso falar com você. Irmã. Nossos pais te avisaram sobre a cerimônia da sucessão da coroa hoje. Você é espertinha, né, Charlotte? E volta do nada para a família real. Depois de anos morando na rua. E acha que tem potencial para ter a coroa? Potencial para ser da família real? Você pode até ter uma vida de princesa agora. Mas você não sabe ser uma. Amélia! A Charlotte é sua irmã mais velha. Você não pode falar assim com ela. Vamos ver, então, se ela sabe todas as regras de etiqueta. Se ela sabe dançar balsa. Se ela tem postura. Confiança. E sabe falar várias línguas diferentes. Se ela sabe falar formalmente. Se ela sabe tocar piano. Se ela sabe agir adequadamente. Porque mesmo com a coroa. Se ela não sabe fazer nada disso. Ela nunca será uma princesa. Mesmo com o sangue da família real. Ela sempre será uma mendiga suja. Então, quando for sumir o trono. Lembre-se disso. Charlotte. Como é má e invejosa. Não, mas ela tem razão, Dani. Eu não sei fazer nada disso que ela falou. Eu morei na rua a vida toda. Eu não sei se eu estou pronta para ser uma princesa. Olha, a primeira lição que toda princesa deve saber. Você não pode deixar ninguém te deixar para baixo. Você pode aprender todas essas coisas que ela falou agora. De etiqueta e tal. E eu posso te ajudar. Eu tenho certeza que você aprende tudo rápido. Você me ajudar? Mas você sabe alguma dessas coisas de realeza? Não. Mas não deve ser tão difícil. Olha, eu te ajudo a aprender o máximo de coisas possíveis até o dia da coroação. Para você se sentir mais seguro e confiante. Pode ser? O que você acha? Tá bom. Mas você tem certeza? Você já está um tempão aqui comigo. Seus pais não vão ficar preocupados, não? Ih, não se preocupa. Eu já avisei a Dona Dalva e ela deixou eu voltar um pouquinho mais tarde para casa hoje. Posso te fazer uma pergunta, Dani? Por que você chama sua mãe de Dona Dalva? Ah, é porque a Dona Dalva não é a minha mãe. Ela é a minha mãe adotiva. Ela me adotou quando eu era um bebê. Sério? Eu não sabia disso. Como que é essa história? A Dona Dalva me encontrou no meio da rua quando eu era um bebê, numa caixa de papelão. Só tinha eu e um cobertor na caixa. Aí ela me adotou. Olha, eu tenho uma foto. Essa sou eu, bebê. Na primeira semana quando ela me encontrou. Eu carrego essa foto comigo para lembrar de sempre ser gata pela vida. Sério? Que fofo! Bom, pelo menos você foi adotada. Não ficou largada na rua por anos sem ninguém. Mas pelo menos agora você descobriu quem você é de verdade. Uma princesa! Princesa Charlotte! Anda, vem. A gente precisa te preparar para o coração. E os pais. É uma das suas habilidades. Eu amo para mij angteadas. E os pais. Eu amo para elas. E os pais. E opinions. E os pais. E os pais unde e vejo. E os pais. Para mim, nós. Boa noite! Boa noite! Amém. 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 Não. Isso não pode ficar assim. Eu preciso me livrar da Charlotte. Ela não pode ficar com a coroa. Amém. 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 Muito bem Charlotte. Ainda temos um bom caminho pela frente. Mas pelo menos agora você está mais capacitada para a coroa. E Amélia não vai poder falar nada. Sim. E agora eu me sinto mais confiante também. Mas eu estou impressionada. Como você sabia de todas essas coisas tão bem? Por um minuto eu até esqueci que você cresceu sendo plebeia que nem eu. Aonde que você aprendeu isso tudo? Para falar a verdade nem eu sei. Eu nunca aprendi nada dessas coisas. Algumas pessoas só devem ter mais facilidade que as outras né. Mas enfim. Eu vou para casa porque eu tenho que me arrumar para o seu coração amiga. A gente se vê mais tarde. Tchau. Ei irmã. Amélia. Oi irmã. Oi. Ai Charlotte. Eu estou tão feliz com a sua coroação hoje. Tão feliz que a nossa família finalmente encontrou você. E você vai conseguir ter a sua coroa. Sério? Eu também estou muito feliz que finalmente eu saí das ruas. Que eu não sou mais uma mendiga suja. Que fica dormindo em um papelão. Que agora eu moro nesse castelo enorme. Que eu tenho você. Parece que eu estou vivendo um conto de fadas. Sim. E eu tenho um presente para você. Sério? Para mim? É. Para você. Vem cá ver. Vem cá. Vem cá ver. 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 Entendendo, cadê o presente? Tá aqui, ó. O que você tá fazendo, Melia? Solta a ver aqui, você tá falando doida. Solta! Eu tô falando sério. Parece que a princesa Charlotte não vai chegar a tempo da coroação. Isso é ridículo. Você é minha irmã. A gente pode ficar juntas depois de tanto tempo separada. Você não vai deixar de ser da realeza só porque eu sou mais velha. Eu não ligo, Charlotte. A coroa é minha. Eu que vou lá receber a coroa. Não você. Eu tava primeiro na fila do trono. Boa tentativa, mas da próxima vez não esquece de fechar a porta de trás também. Ai, sério! Por que você só não continuou desaparecida, Charlotte? Por quê? Ai, eu não quero ter uma irmã mais velha. Eu quero continuar sendo filha única como eu sempre fui. Você tá estragando tudo! Maldita hora em que a nossa mãe resolveu te dar esse colar de nascença. Colar? É! O colar da realeza. Igual o meu. Que a nossa mãe te deu quando você nasceu. Se não fosse ele, você ia continuar desaparecida. Ninguém ia te reconhecer e te encontrar. Espera. Você tá dizendo então que eu tenho esse colar desde quando eu nasci? E que por isso eu sou a princesa Charlotte? A princesa desaparecida? Você é idiota! É óbvio que é por isso! Por causa do colar de nascença! Que colar lindo! Ah, chato não é roubado. Eu não sou a princesa Charlotte. O que você disse? O que foi? Eu, hein? O que foi? O que foi? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sou só uma mendiga suja de rua mesmo Quando que eu ia imaginar que um colar achado no lixo Ia ser uma... tinha uma princesa desaparecida há 17 anos Como que você não percebeu isso antes, Jayce? É óbvio que você não é uma princesa Todo mundo acha que você é a Charlotte só por causa desse colar Por isso que a Dani falou que você era uma princesa aquela hora na praça Mas eu não tenho nada a ver com isso Tava na cara o tempo todo Não sei como que eu não percebi isso antes E agora que todo mundo acha que eu sou a princesa Charlotte O que eu vou dizer pra família real? Pra Dani? Eles vão ficar muito decepcionados O que eu vou fazer? E se eu não sou a princesa desaparecida Quem é? A princesa Charlotte nascida no dia 3 de abril Foi sequestrada no dia 7 daquele mesmo mês Suspeitam que ela foi sequestrada por inimigos do rei E que ainda esteja viva Ela usava seu colar de nascer no seu irmão das marinas Quando foi vista pela última vez Aqui, olha! É uma foto da princesa Charlotte bebê! Eu me sinto até como se eu já tivesse vindo aqui antes Você não se sente assim também? Mas eu tô impressionada Como você sabia de todas essas coisas que eu tenho? Por um minuto eu até esqueci de você crescer na plateia do meu filho Aonde que você aprendeu isso? Pra falar a verdade, nem eu sei Eu nunca entendi nada dessas coisas Algumas pessoas sabem que tem mais facilidade das outras, né? Por que você chama sua mãe no dia do Natal? Ah, é porque a Natal não é minha mãe Ela é minha mãe nativa Ela é meu doutor quando eu era bebê Olha, eu tô falando Essa sou eu, bebê Na primeira semana que ela me encontrou A Dani! A Dani é a princesa Charlotte! Ela é a princesa desaparecida! E aí, Charlotte? Tá pronta para o seu coração oficial? O que foi? Não Eu não vou ser coroada Quê? Como assim? Não Eu não vou ser coroada Porque eu não sou a princesa desaparecida Você é Dani Você é a Charlotte A princesa desaparecida Claro que não Do que você tá falando? Você que é a Charlotte Não Eu também pensei Mas não sou O colar da princesa Que desde o início você achou que fosse meu Não é meu Eu encontrei Há uns dias atrás Achei bonito E fiquei pra mim Não fazia ideia De que colar era esse Mas Ele não tem nada a ver comigo Não acredito Eu pensei esse tempo todo Que o colar era seu Então Você não é a princesa Charlotte? Você é a princesa Eu já devia ter desconfiado antes Tava na cara Você é uma princesa completa Da cabeça aos pés Você tem caráter Um coração bom Você me deu suas únicas moedas pro ônibus Porque eu precisava mais E mesmo sem nem me conhecer Você veio comigo até o castelo Pra me ajudar Pra me ajudar a encontrar minha família Você ficou aqui E ainda me ajudou Sem nada em troca Só uma princesa poderia ter um coração tão bom assim E você ainda sabia todas aquelas etiquetas de princesa Balsa Postura Você sabia tudo aquilo Porque tá no seu sangue Você tem sangue real Dani Você é a princesa Charlotte Eu? Princesa? Realmente, às vezes Andando pelo castelo Eu tive uns déjà-vus Como se eu Já tivesse vindo aqui antes Mas Eu achei que era só um delírio Da minha cabeça Não é Provavelmente Quem sequestrou você Te abandonou na rua Levou o colar Que acabou se perdendo por aí E só agora foi encontrado de novo por mim Mas Daí a Dona Dalva encontrou você E te adotou Ela nunca imaginaria que você fosse uma princesa Tudo se encaixa Qual é o dia do seu aniversário? Bom Como a Dona Dalva não sabia o dia que eu tinha nascido Ela colocou o meu aniversário Como o dia que ela me achou Dia 7 de abril O mesmo dia que a princesa Charlotte desapareceu Olha Eu tava olhando os documentos reais da princesa E encontrei essa foto Me diz você agora Você é a princesa Eu não acredito Então Eu sou a princesa Charlotte Esse tempo todo Eu jurei que era você Mas Sou eu É você, Dani Eu queria muito Encontrar respostas do meu passado E tava feliz Por finalmente ter uma família Mas Não foi dessa vez É o que eu te disse Quando eu te conheci Eu sou só uma mendiga Essa é minha história Quantos de fadas não acontecem comigo Eu Nunca seria uma princesa Jayce Toda garota é uma princesa A diferença é que Umas usam coroas E outras não Mas Não importa se você é uma garota de rua Porque você pode mudar a sua história A qualquer momento Não se importe tanto com o seu passado Porque O que vale mesmo é o futuro E você Sempre 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 Vai ser uma princesa Tá bom? E no fim Dani era Charlotte A princesa desaparecida Todos Ou Quase todos Ficaram muito felizes Pela volta da verdadeira princesa E Amélia Por sua vez Teve que aceitar a volta da sua irmã De qualquer forma Charlotte Foi coroada E escolheu Jayce Como sua dama real Ah E Jayce também foi adotada Pela família real Já que sem ela Nada disso teria acontecido Agora Ela tinha uma família E mesmo não sendo uma princesa legítima Ela era uma princesa de coração Como toda garota E pode começar sendo um futuro Sem olhar pra trás Ou se diminuir ao seu passado Música 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 Bom gente Esse foi o filme E se vocês gostaram Já segue o elenco Que participou aqui no Instagram Que vai estar aqui embaixo Música Música O lugar lindo que a gente gravou É o Castelo dos Viagens E esse vestido maravilhoso Que a Kaila usou É da Eucy Noivos e Noivos Muito obrigada Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Numa 2 milhões E ativar as lindas notificações Até a próxima Tchau Música 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 Música